Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo, criador do canal Vivendo na França e hoje eu vim aqui dar uma dica pra vocês, como aprender a falar francês assistindo a série La Casa de Papel Então pessoal, esse seriado aí que tá, que virou viral aí no mundo inteiro né, muita gente tá assistindo se você gosta desse tipo de série ainda, não sei se você já assistiu ou está assistindo ou vai assistir vou dar uma recomendação pra você assistir essa série e ao mesmo tempo aprender a falar francês e você que não é inscrito no canal ainda, deixa o seu joinha, se inscreve no canal aí pra acompanhar nossos vídeos se você gosta de conteúdo aí sobre a França, você gosta de aprender a falar francês e gosta de informações aqui da Europa, se inscreve no canal aí eu vou deixar um link abaixo também, que é um livro que eu aprendi a falar francês com esse livro então vou deixar aí embaixo pra vocês conhecerem então pessoal, a dica que eu dou é que você põe a língua em francês e a legenda em português você vai conseguir entender o que tá acontecendo, o que você vai ler e escutar o francês ao mesmo tempo e tá lendo embaixo né, você já tá acompanhando em seguida, se você puder assistir pela segunda vez você já vai pôr a língua francesa e a legenda embaixo em francês também por que você vai fazer isso? porque você vai, quando você vai assistir a primeira vez eu sei que é longa a série né, é bem longo filme mas é legal, até legal quando você assiste pela segunda vez você pega coisas que você não tinha visto na primeira vez que você assistiu então eu recomendo que você coloque na segunda vez a legenda em francês e a língua em francesa porque você vai tá lembrando porque seu cérebro já memorizou as primeiras cenas né, os episódios já memorizou o jeito dos personagens, o que eles falaram na segunda vez que você assistir e pôr a legenda em francês você vai começar a assimilar da primeira vez que você assistiu e você vai pegar as coisas bem mais fáceis daí pra você aprender e se você puder assistir pela terceira vez ainda é ainda melhor ainda porque você vai colocar só a cena daí em francês sem legenda porque aí você vai conseguir ter uma aprendizagem você vai conseguir ter um aprendizado muito mais avançado eu tô falando da série, do seriado da Casa de Papel porque virou viral aí no mundo inteiro né assistir filme também com a língua francesa, legenda em português depois você assiste também só o filme sem legenda então, só que filme é um pouco mais é um pouco mais diferente né principalmente filme mais o linguajar do filme já é um pouco mais diferente o seriado já é melhor porque é mais a conversação mesmo assim do dia a dia assim já é uma conversa bem mais tranquila então gente, espero que você tenha gostado dessa dica aí se você gostou do vídeo, deixa seu joinha se inscreve no canal eu vou ficando por aqui um grande abraço